Música Deus da natureza, sei que és o responsável por tudo que existe Que o homem não é uma exceção Os tempos mudaram, Senhor Tudo está confuso, já não se entende o tempo Creio que só vós podeis abrandar o coração dos homens Porque o masculino dos homens ainda é pura na idade Fala-se em pé, em rumores de guerra O mundo tornou-se abafado Trai-nos a resignação do sândalo E pergunte o machado que o corta A caraiha, a violão A caraiha, a violão E a live, a life I know A caraiha, a violão A caraiha, a violão E a live, a life I know O mundo tornou-se abafado O mundo tornou-se abafado O mundo tornou-se abafado O meu dia, o meu dia, o meu dia